O laser pode ser uma opção segura e eficaz para o tratamento da atrofia urogenital em pacientes pós-câncer de mama. Isso porque esses pacientes têm contraindicação à terapia com o uso de hormônios. Mesmo o uso de hormônios locais está contraindicado. Então, o laser aparece com uma nova opção para tentar resgatar a qualidade de vida e qualidade sexual dessas pacientes. Legenda Adriana Zanotto